Olá, tia! Tá no nome do meu irmão aqui. Pois é! Eu vi. João Maurício. Ô, Valentina, mas como que você gosta de um simulado, hein? Primeira. Ui! Pedro Henrique. Guilherme. Já tá até pronto, tia. Simulado. Valeu. Só você mesmo, Valentina. Mas é bom que aí vocês vão conferindo pra ver se tá certinho. Porque, querendo ou não, quando a tia vai lendo, quando eu vou lendo, eu vou dando umas dicas, né? Aí, às vezes, quem fez e tá errado, vamos corrigir. Pedro Henrique. Peraí, eu vou te mudar o nome, tia. Pode, tranquilo. Guilherme. Oi. 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 Pronto, agora eu mudei o nome pra Valentina. Agora sim. Está escrito aqui, ó. Valentina. Nossa, só tem quatro pessoas na aula. Que pouco. Que triste. Eu já vou, eu já vou colocar, como se diz, eu já vou colocar a falta pra Valentina. Oi, tia. Oi, quem é você? Amanda. Oi, Amanda. Amanda, hoje você está diferente. Eu não acho, não. Não achei, não. Está diferente? Adivinha o que que está faltando em você hoje? Oi, tia. Boa tarde. Nicole. Boa tarde. Adivinha o que está faltando em você hoje, Amanda? Não sei. O que? Eu posso falar? Pode. Hoje em você está faltando duas orelhas piludas que você sempre usa. É um fone. É um fone. Eu não sei cadê ele. Ele sumiu. Hoje está faltando o fone. Mas tudo bem, né? Está tudo ok. Oi, Breno. Vamos que vamos, turma elegante. Amanda Vieira. Vamos por uma presença. Amanda. Amanda. Vou pôr para Amanda. Ana Beatriz. Toda elegante. Charmosa. Boa tarde, tia. Boa tarde. Vamos lá Agora cadê nossa Emily? Vamos lá Nossa turma, dia de simulado Cadê essa turma? Oi Tia Regiane Boa tarde Tia Regiane Carlos, boa tarde Ana Hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo Porque minha mãe vai ter que levar meu irmão no médico Não pode sair da aula Proibido Oi Eu estou brincando Ana Beatriz Lógico que pode Você falou ontem pra tia já E também assim Eu tenho certeza que você já fez o simulado Absoluto Ou não? Tia, eu ainda vou fazer Porque eu estava na correria aqui É quase que assim Toda hora que eu estou com o preço tudo é errado pra mim O computador que trava é tudo Não se preocupe Ana Beatriz Esse negócio Depois eu pego as aulas no YouTube Depois eu pego as aulas no YouTube e aí eu assisto e faço junto Não, não se preocupa não Porque esse negócio Essa questão de computador que trava Internet que fica ruim Isso aí Tem dias que a gente tem vontade de falar assim Meu computador Funciona Funciona Mas é normal É igual eu falo É igual eu falo Ana Beatriz Enquanto a gente está usando também São milhões e milhões de pessoas hoje Praticamente quase fazendo tudo pela internet Então assim O sinal fica ruim A conexão fica ruim Não tem jeito Sabe? É de todo mundo E aí, Giane Mesmo que eu não fosse fazer o simulado depois Eu ia fazer um pouco aqui junto com você E ia terminar o resto com o YouTube Não, mas tudo bem Eu entendo Vamos lá, turminha Olha o que eu vou fazer Samuel Boa tarde, Giane Boa tarde, Samuca Samuel, elegante Vamos lá Deixem o simuladinho em cima da mesa Bem bonitinho e elegante Todo pomposo Nossa, Rafaela Oi, tia Oi, tudo bem? Olha que linda A Rafaela de uniforme Meu senhor sorriso de uniforme Que gracinha Gente, que saudade de ver vocês de uniforme Ô, meu Deus Oi, tia Diga, Pedrinho Eu acho que eu nem fiz A revisão de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciência junto? Não entendi Faça a pergunta de novo O simulado é de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciência Tudo junto? Isso mesmo Tá Vamos lá, turminha Olha o que nós vamos fazer agora Em primeiro lugar Boa tarde a todos vocês Bem-vindo a mais uma aula Hoje é dia do nosso simulado Nós vamos fazê-lo com paciência, com calma Eu vou fazer a leitura pra vocês Vou dar algumas explicações E o simulado funciona daquela forma, turminha Vocês não podem ligar o microfone Pra falar a resposta Porque se vocês falarem a resposta Os outros colegas todinhos vão ouvir Então o que nós vamos fazer? O simulado português, ciência Todos Isso, de todas as matérias Aí o que nós vamos fazer? Eu vou começar a ler questão por questão Vocês vão conferir com as dicas que a tia vai dar Se o de vocês está correto Quem não fez vai respondendo junto Não vale falar a resposta, turma Por favor, tá bom? Eu peço de todo o coração Vamos fazer igual a gente fez o outro E as provinhas, tá? E eu preciso dar um recado Só que esse recado não é para todos Não é Não precisa ligar o microfone e falar Quem já entregou e quem não entregou Turma Ontem eu fui dar uma analisada Em todas as avaliações que eu recebi E eu vou falar uma coisa para vocês Que tristeza, turminha São poucos os alunos que entregaram as avaliações Poucos Sério mesmo Vou dar um exemplo para vocês Vou dar um exemplo A turma da tarde A tia já aborda as avaliações? Eu nem percebi Amanda, calma aí que a tia está dando um recado Amanda Turminha, é o seguinte A turma A turma da tarde A turma da tarde Nós temos 24 alunos Estou falando da turminha da tarde, tá? Sabe quantos alunos que entregaram as avaliações até o momento? De 24 Apenas 8 alunos só Então, turminha Esse recado não é para todo mundo Porque eu já sei quem entregou Quem entregou já está aqui comigo Estou com uma lista de quem já entregou Tá bom? Quem não entregou Por favor, turma Não deixe acumular Por quê? Enquanto mais tempo vocês demorarem para entregar O sistema fica sem a notinha de vocês E essas avaliações, esses simulados são nota do terceiro Por favor, turminha Por favor, turminha Amanda, por favor, Amanda Tá? Então assim, turminha Quem não entregou Quem não entregou Por favor Fale para a mamãe Fale para a mamãe e para o papai Mamãe A tia está pedindo as minhas avaliações Está pedindo o meu simulado para fazer correção O simulado nem tanto Porque o dia de fazer ele é hoje É hoje Terminou ele, turma? Vocês podem estar entregando hoje à tarde Pode estar entregando amanhã Pode estar entregando sexta-feira Mas não deixe de deixar na secretaria Por favor Porque quanto mais tempo vocês demorarem em entregar Mais tempo lá no sistema fica sem a nota para vocês Tá bom? Quem não entregou material Também Oi Quem não entregou as avaliações Por favor Peça ao papai e a mamãe para comparecer lá na secretaria Deixar as avaliações, tá? E é como a tia falou O recado não vale para todo mundo Porque eu já tenho a lista aqui De quem já entregou e quem não entregou, tá bom? Então vamos lá, turma Iniciando a nossa chamada Nossa chamada Vamos lá Alice Amanda Rodrigues Amanda Vieira Ana Beatriz Presente Ana Luíza, não Breno Presente Breno Carlos Eduarda Presente Que gracinha Presente Amei, turma Emanuela Presente Emily Gonçalves Cadê minha Emily? Não Enzo Não Fernando Sim Guilherme Sim Gustavo Sim Isabela Não Henrique Cadê o meu Henrique? Ah É mesmo O Henrique falou que hoje não estaria, né? Ele falou ontem José Augusto Também não Letícia Presente Manuela Manuela Maria Elisa Cadê a Maria Elisa? Não Tia, eu tô no celular Aí eu tô tentando arrumar aqui no computador Ah, sim Tá dando B.O. Não Oi, tia Oi Precisa se preocupar não, tá bom? A tia já percebeu Já coloquei presença Cadê minha Mila Que não tá presente? Cadê meu Paulo? Pedro Andrade não tá presente Pedro Henrique presente Oi, tia Diga Tá pensando do meu Da Da Sim Sim Eu demorei E eu já fiz Aí eu só fui Aí Amanda 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 Rodrigues Deixa a tia te falar uma coisinha Toda hora que a tia tá falando Eu tenho um colega Aí você liga o microfone Vamos esperar um pouquinho, tá bom? Pode falar, Nicole A tia não entendeu Eu demorei pra chegar minhas provas Porque minha mãe, ela trabalha E chega Ela trabalha de manhã cedo E só chega à noite Não, tudo bem Por isso que eu demorei Não se preocupe A tia tá dando recado assim, gente Não é uma bronca, não Não é bronca A tia tá dando um recado Pra vocês Quem puder Pede o papai e a mamãe Vê se tem um jeitinho de deixar lá Porque a tia precisa Vamos lá Pam, 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 pam Simulado Simulado Diga, Samuel Vou pegar meu simulado Pode falar, Samuel Quem tá corrigindo as atividades avaliativas de manhã? Quem está corrigindo as atividades avaliativas de manhã É a tia Juliette Obrigada De nada Cinquenta reais De nada, Samuel Turminha O que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer? A partir de agora Calma aí, Maria Sofia Deixa só a tia falar aqui Calma aí, Maria Sofia Diga primeiro, então Não entendi Não entendi Não entendi Sim, se nós terminarmos o simulado antes E sobrar um tempo Você vai fazer Tá Vamos lá então Turma De nada Vamos lá Meu cofrinho está ficando gordo Vamos lá Turminha A partir de agora é o seguinte É microfones desligados Vamos começar a leitura do nosso amado simulado? Simulado 2020 Simulado 2020 Esse simulado nós temos os conteúdos de Língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências Aqui nós temos algumas orientações do nosso simulado, né? Orientações gerais Quais são essas? Este instrumento de avaliação contém questões de múltipla escolha Em cada questão, apenas uma alternativa correta Leia atentamente cada item da prova antes de respondê-la Não é permitido qualquer tipo de consulta As respostas das questões devem ser marcadas no parêntese Abaixo de cada questão Vamos lá então Vocês vão preencher com o turno Quem estuda de manhã pode colocar matutino Quem estuda tarde, vespertino Professora Regiane E o nome de vocês completo Não é só o primeiro nome, minha turminha Setembro de 2020 Vamos começar com o simulado de língua portuguesa Leia o texto com atenção Para em seguida responder o que se pede O texto se chama A Grande Corrida Juarez e Luiz são jóqueis Eles vão participar da corrida mais importante do ano Relâmpago é o cavalo de Juarez A Lazão é o cavalo de Luiz Os dois cavalos são muito velozes e a disputa vai ser difícil Quando é dado o tiro de largada Os dois logo se emparelham Juarez sabe que Relâmpago está bem treinado Por isso diz com autoridade Vamos Relâmpago Você é capaz No final Relâmpago deixa todos os animais para trás E se torna o grande vencedor da corrida Luiz Que foi o vice-campeão Cumprimentou seu colega e disse Um dia a Lazão chega lá Tia, peguei minha simulada agora, tá? Por enquanto Ok Por enquanto Por enquanto Relâmpago é imbatível Parabéns Juarez Juarez Levanta o troféu E tira várias fotos com seu cavalo O campeão da corrida Vamos às questões Graça Boquete Nossa escritora do texto Vamos à nossa primeira questão Lembrando sempre, minha turma Apenas uma opção é correta Não tem duas opções Não tem três Somente uma, tá? Marque apenas a opção correta Número um Qual foi a atitude do vice-campeão? Qual foi a atitude do colega? Letra A Ficou triste por ter ficado em segundo lugar? Letra B Não gostou nada do colega ter ganhado? Letra C Cumprimentou seu colega? Ou letra D Ficou feliz com a vitória do amigo? Apenas uma opção correta Marque aquela Tem dúvida? Tem dúvida? Volta lá no texto Porque a resposta está no texto, tá bom? Marque apenas a opção correta, turminha Somente uma Porque a tia pegou simulados do segundo bimestre E teve simulados que a tia viu Que teve colegas e alunos Que marcaram duas opções Não é duas opções, tá? Número 2 Entre estas palavras Tem apenas uma escrita de forma correta Qual? Marque com X Na opção correta Só tem uma palavra aqui Que está escrita correta Aqui eu usei palavras com L E palavras com LH Letra A Letra A Marília Com LH B Galho Com LI C Agulha Com LH E D Pilia Pilia Com LI Tem apenas uma opção correta Aqui que está escrita A palavra está escrita corretíssima Aí você vem e marca um X Nesta opção Número 3 Associe a frase ao significado correto Marcando apenas a palavra Que além de ter o mesmo significado E a escrita esteja de forma correta Parede que cerca uma área O que é aquela parede que cerca uma área? Você tem uma área grande na sua casa Aí tem uma parede enorme que cerca ela todinha Qual que é o nome dessa parede? Letra A Ela se chama muro Com dois R's Ela se chama grade Ela se chama muro Com um R Ou ela se chama cerca Apenas uma correta Número 4 Com base nas palavras que tem seus sinônimos Sinônimos Não é antônimos, turminha Adequados Marque apenas a palavra Que fica correta O significado da frase Olha aqui Esse é um belo cavalo Esse é um belo cavalo Esse cavalo é feio Esse cavalo é colorido Este cavalo é grande Ou este cavalo é bonito Belo Eu quero sinônimo de belo A tia colocou até em negrito Para vocês Não se esqueça Da confusão Do sinônimo Do sinônimo E do antônimo Nós temos aquele Que as palavras São ao contrário Significado é totalmente ao contrário Lembre-se Se eu sou grande A Letícia é pequena E nós temos aqueles Que a palavra É diferente Porém Com o mesmo significado Número Número 5 Quanto a classificação das palavras Ao número Lembrem-se Que número É oxítona Paroxítona Estou quase falando a resposta Que triste Quanto a classificação das palavras Ao número de sílabas E a tonalidade Tonicidade Que é o som mais forte É correto afirmar Que a palavra Córrego Córrego É Primeiro Como que é a classificação Quanto ao número de sílabas Chia Você vai dizer Se a palavra é Com uma sílaba Monossílaba Duas sílabas De sílaba Três sílabas Tris sílabas Quatro ou mais sílabas Polis sílabas Você fez essa classificação Aí agora você vai descobrir A tonicidade O que que é tonicidade Tia? O som mais forte Como que é classificado A palavra que tem O som mais forte? Em oxítona Paroxítona E proparoxítona Então vamos lá? Nós temos a palavra Córrego Ela é uma palavra É correto afirmar Que ela é É correto afirmar Que ela é Tris sílaba E oxítona Ela tem três sílabas E ela é oxítona Ela é policílaba Ela tem quatro sílabas Ou mais E é paroxítona Ela é de sílaba Na separação Ela só tem duas sílabas E é oxítona Ou ela é tris sílaba Na sua separação Ela tem três sílabas E ela é Proparoxítona Lembre-se Regrinha básica Olha a regrinha A tia vai quase Falar a resposta Quando As palavras Tem acento Acento Aquela vogal Acentuada E aquela sílaba Sempre é a mais forte Pronto Já dei a dica Fundamental Ai se alguém Errar É isso aqui Literalmente A tia falou A resposta Aqui Agora Nós vamos Para a matemática E que legal Porque tem Esses espaços Em brancos Aqui Que são Para vocês Fazerem as continhas Para tirarem dúvidas Matemática Com base No que foi Estudado Sobre o termo Desconhecido Desconhecido Vamos lembrar Sempre Que o valor Do termo Desconhecido Aplicado A operação Inversa Das operações Marque apenas A opção Que está Correta Vamos tentar Compreender Agora A questão Número 1 Na questão Número 1 Está assim Vocês vão Descobrir Um número Deixa eu ligar Um número Oi Paulo Oi tia A tia já está lá No simulado De matemática Tá Tá Comecei agora Estou aqui No número 1 Pega o seu Aí Tá bom Vamos lá O número Somado Com 35 É igual A 45 Que número É esse Lembre-se Podem usar Esse espaço Aqui Para fazer A continha E descobrir Qual é Este número Tia Mas eu tenho Dúvida Então vamos Tirar As dúvidas Vamos Tirar As dúvidas O que Que vocês Têm Que fazer Aqui A subtração Vocês Têm Que fazer A continha De subtração Pegar O número Maior 47 Menos 35 E o valor Que der É o resultado Aí você Vem aqui E marca Um X No número Correto Pronto Não posso Falar mais Eu já Disso O que vocês Têm que Fazer Pegue O número Maior 47 Menos 35 É fazer Uma subtração Aqui Tá bom Vou até Fazer Aqui Vou deixar A continha Armada Para quem Tiver Dúvida Tá Vocês Vão pegar O 47 Menos 35 Tá Não Podem Falar O resultado Que der Aqui Você procura Aqui Se é O 13 14 O 12 Ou 10 E marca Um X Gente Tá muito fácil Esse simulado Ô tia Pode deixar A continha Aí Ou tem Que apagar A continha Pode deixar Tá Eu não me importo De deixar a continha Tá bom Tá bom Podem deixar Tranquilo A tia Não se importa Eu já Até prefiro Que vocês Usem Esse espaço Em branco Para poder Fazerem As continhas Tá bom Agora Questão Número 2 Da Mesma Forma Turminha Um Número Somado A 36 É igual A 70 Que número É esse? Da mesma Forma Tia Eu vou fazer Uma Subtração 70 Menos 36 Vou fazer A continha Vou deixar Aqui para vocês Também 70 Menos 36 O resultado Que der Você vem aqui Nas opções Nós temos A opção Nós temos A opção Da letra A 34 Nós temos A opção Da letra B 36 Nós temos A opção Da letra C40 C40 E nós Temos A opção Da letra D 27 Resultado Que der Na sua Continha Aqui Vem aqui E marca Tá bom Não esqueça De marcar Turma Porque as vezes Vocês fazem A continha Aqui A continha Tá certinha Mas aí Não marcou A opção Aqui Tá Vamos que vamos Para a próxima Aqui Eu coloquei Um dinheirinho Para vocês Ficarem Ricos Tá bom Todos vão Ficarem Todos irão Ficar Ricos Número 3 A moeda Que usamos No Brasil É o Real Real O símbolo Do real É o R E o S Cortadinho Com ela Compramos O que precisamos E fazemos Pagamentos Diversos Com base Em nosso Dinheiro Marque A resposta Correspondente A quantidade Correta De dinheiro Que temos Vocês vão Contar Aqui Quanto Que vocês Têm Dinheiro 50 Mais 20 Mais 10 Mais 1 E o valor Que der Aqui Vocês vão Vim aqui Nas opções Letra A 82 Letra B 80 Letra C 81 E letra D 70 A opção Correta Você marca Aí nós Temos uma Adição 50 Mais 20 Mais 10 Mais 1 Número 4 Marque Apenas A opção Em que A forma De se Escrever E ler A quantidade Em dinheiro Esteja Correta Eu tenho 346 Reais Reais Na letra A Nós temos 346 Letra B 340 Letra C 346 Moedas Letra D 346 Reais Tem só Uma forma Aí que está Correta Tá bom Apenas Uma opção As outras Estão Todas Erradas E por Último Para finalizar A matemática Deliciosa Nós temos Mais uma Continha Vamos lá Valéria Tinha 38 Reais 38 Reais E Gastou 15 Reais Na padaria Com Quantos Reais Ela ficou Será que Valéria Ficou Com 25 Reais Com 23 Reais Com 24 Ou 21 Vocês Terão Que Fazer Uma Linda E Maravilhosa Subtração Diminuir O Valor Pegar O Valor Que A Valéria Tinha E Diminuir Pelo Que Ela Gastou Na Padaria Não Se Esqueça Não Se Esqueça Que Essa Subtração É Uma Subtração Com Dinheiro Então Se É Uma Subtração Com Dinheiro Ela Deve Ser Feita Assim Minha 38 00 Menos 15 00 Porque É Dinheiro Né Vocês Vão Fazer Essa Subtração E O Resultado Que Der Na Sua Subtração Você Vai Vim Marcar A Opção Correta Nossa Mas Tá Difícil Demais Esse Simulado Muito Difícil Olha lá O Gustavo Tô Vendo Na Cara Dele Ele Não Tá Conseguindo Responder Ele Está Perdido O Fernando Também Não Conseguiu Eu acho O máximo Fernando Vocês Falarem Por Mímica Mas Está Muito Fácil Turma Na Verdade O Simulado É Igual Sempre Explico Para Vocês Explico Novamente Não Só O Simulado As Avaliações Também Turma São Tudo Revisão De Todo Conteúdo Que Vocês Vêm Comigo Não Tem Conteúdo Novo Não Tem Conteúdo Diferente Conteúdo Que Vocês Possam Falar Assim Tia Mas Você Não Explicou Isso Tia Eu Não Aprendi Isso Tá Bom Todos Conteúdos Tanto Do Livro Como Das Tarefinhas Que Vocês Fazem No Caderno Vamos Para História História Eu vou Eu vou Eu vou Para História Diga É Sexta-feira Meu pai Vai levar Todos Meus Materiais Para Você Corrigir Ah Sim Ótimo Excelente Viu Vou Aguardar Vamos Que Vamos Turminha Nossa Festa A Rafaela Agora Está Chique Agora Está Com A Câmera Nota Mil Está Elegante O Carlos Uma Elegância De Uniforme Guilherme Concebordíssimo Tia Eu Não Estava Conseguindo Te Alcançar Porque Eu Estava Em Matemática Tia Eu Não Estava Conseguindo Te Alcançar Porque Eu Estava Em Matemática Mas Aleluia Que Eu Consegui Te Alcançar Excelente Agora Nós Vamos Para História Olha Que Legal Cadê Cadê Suas Orelhas Piluda Aqui Amanda Você Colocou Suas Orelhas Piluda Todo Mundo Concentrado Ana Beatriz Pensando Em Quanto Em Dinheiro Que Ela Tem Que Passar Para Professora Dela Olha Olha Sua Carinha Ana Pedro Henrique Elegante Charmoso William Concentrado Samuel Elegância Brasil Letícia Maria Eduarda Super Mega Concentrada Maria Isabela Também Nicole Um Poço De Concentração Paulo Você Está Na Sua Casa Ou Em Lugar Diferente Eu Estou Na Minha Casa Ah Sim Parto Da Minha Hum Ótimo Maria Sofia Meu Carlos Todo Mundo Elegante Hoje Entraram Pouquíssimos Alunos Estou Muito Triste Vamos que vamos História Agora Turma Eu dei só Essa paradinha Para ficar Conversando Com vocês Para quem Estivesse Um pouquinho Atrasado Em questão De fazer As continhas Para acompanhar Tá bom Então vamos Começar Nossa aula De história Vamos lá História Questão Número Um Quando Os Portugueses Chegaram Ao Brasil Eles Encontraram Uma árvore Que na Europa Era muito Valiosa O Pau Brasil Em que Eles Utilizavam Essa árvore Os Portugueses Utilizavam Essa árvore Em que Para Fazer O que Opção A A Tinta Para Tingir Tecidos E a Madeira Para Construir Barcos Letra B A Madeira Para Construir Imóveis E a Tinta Para Pintar Letra C A Tinta Para Tingir O Corpo E a Madeira Para Construir Armas Letra D A Madeira Para Construir Móveis Portugueses Ficou Faltando Até O Acentinho Tá Bom Gente Para Casas E a Tinta Para Fazer Telas Telas Será Que os Portugueses Queriam Mesmo Usar Tinta Para Fazer Telas Lembrem-se Que Nós Falamos Muito Principalmente Quando Tinham Aquelas Figurinhas Dos Portugueses E os Indígenas Cortando As Árvores Em Primeiro Lugar Ela Teve Uma Grande Utilidade Que Foi A Tinta Que Eles Descobriram Nossa Eu já Ia Falar Que Era Ótima Para Alguma Coisa Que A Gente Se Veste E As Outras Eu Não Posso Falar A Outra Opção Porque Senão Fica Muito Fácil Porque A Tinta Do Pau Brasil Turma É Uma Tinta Muito Bonita Muito Bonita Muito Rica Ô Tia Quem Prestou A Matéria Vai Saber Pergunta Não Na Realidade Essa 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 Questão Aqui Valentina Essa Questão Que São Questões Turmas Que Eu tiro Que Eu pego Dos Cadernos E dos Livros Eu Só dou Uma Formulada Para Poder Ver Se Vocês Realmente Estão Prestando Atenção Diga Fernando Tentando